Olá, tudo bem com você? Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao nosso programa Despertar Quântico aqui no IGTV, do Instagram e no YouTube. Nesse programa eu respondo, na verdade eu não respondo, eu interpreto uma frase minha, que são frases de insights que eu tenho em cima da minha percepção de como contribuir para expandir a forma como as pessoas olham para o mundo, ou seja, como percebe o mundo, como você pode levar informações que as pessoas possam reestruturar suas crenças, ressignificar também as suas crenças e se empoderar. Todo esse trabalho que eu faço é voltado à ideia do Despertar, que você seja uma pessoa que tenha mais lucidez, uma pessoa que possa fazer as suas escolhas, não no sentido de ser uma pessoa dependente daquele comportamento, mas uma pessoa que escolhe com liberdade e isso requer uma prática, isso requer um trabalho, um treinamento da mente e do corpo emocionalmente para que a gente possa atingir esse estado de liberdade. E é um aprendizado todo dia, viu gente? Isso não tem prazo de validade. Todo dia a gente precisa estar fazendo um pouco melhor do que a gente fez no dia anterior para que a gente siga o ritmo evolutivo do universo. A reflexão de hoje traz um tema crucial, que é a diferença entre pena e compaixão. Então eu vou ler a frase para vocês, para você que está aqui me acompanhando, e vou fazer uma interpretação para que fique claro essa diferença entre pena e compaixão. Ok? Vamos lá. Quando você sente pena de alguém, entra na mesma vibração da pessoa que tem pena e tende a atrair a mesma situação para a sua vida. A pena aprisiona e fortalece o padrão de vitimização. A compaixão liberta. Liberta o outro e a você. Então o que acontece? Quando nós sentimos pena de alguém, Primeiro que sentir pena nós nos colocamos muitas vezes numa situação de superioridade. Ou seja, isso acontece com essa pessoa, mas não acontece comigo. Eu sou melhor do que essa pessoa. Isso é um aspecto que pode acontecer, tá? A outra questão é que o sentir pena, você ativa no seu cérebro a mesma região associada ao sofrimento que a outra pessoa está passando. Você entra em ressonância harmônica no aspecto negativo com a vibração daquela pessoa, ativando neurologicamente, através dos chamados neurônios espelhos, aquele padrão. Então o que acontece? Quando nós nos identificamos através da pena, nós tendemos até a criar essa possibilidade também de acontecer essa situação conosco também. Às vezes nós nos identificamos com outra em função de termos passados por experiências similares e há uma identificação. Então sentir pena no nível mais profundo em algumas situações é sentir pena de si próprio porque você também já viveu aquela experiência ou você tem medo de viver, ou você já ouviu pessoas da família que passaram por isso, ou você tem alguma memória relativamente a isso. Então sentir pena não é uma coisa que seja libertária, não é uma coisa que, na verdade, gera um emaranhamento, gera um enredamento energético. Você nem ajuda o outro, nem se ajuda. Você coloca o outro no papel de vítima e aí a tendência é que ele fica ali sustentando esse padrão de vitimização. A compaixão tem a ver com a nossa capacidade de reconhecer um sofrimento no outro e reconhecer que o sofrimento é algo transitório e que todas as pessoas estão em busca da superação do sofrimento. Isso é diferente. Você vê que a pessoa, você reconhece a pessoa no estado de enredamento, no estado de sofrimento, no entanto, você reconhece que ele, assim como você, tem as ferramentas necessárias para sair daquele padrão. Então você olha com lucidez e diz poxa, a pessoa está vivendo isso, mas ela não é isso. Ou seja, o sofrimento, a partir do olhar da compaixão, ele é algo transitório e você compreende que aquele ser humano que está sofrendo faz parte do processo dele de aprendizado, da vida, e que ele tem as ferramentas, como você tem também, as ferramentas necessárias para suprir, para superar, para sair desse estado de ignorância. O sofrimento, muitas vezes, ele acontece por esse estado de ignorância e de apego. A pessoa se apega àquelas coisas, fica ali apegada ao que é transitório. Então, quanto mais apego, as estruturas fixas da vida, ela sofre mais, porque a realidade, ela coemerge, a realidade que a gente vê fora, ela coemerge junto com o nosso mundo interior, junto com a nossa compreensão do mundo. Se a gente está com a compreensão distorcida, você vai emergir, você vai trazer para a sua vida aquilo que reforça esse padrão distorcido da realidade. Então a compaixão, ele ativa um outro circuito, ele ativa um outro circuito do cérebro e ele não leva essa identificação com o outro. Ele leva esse olhar de dizer você está vivendo, você está passando por um momento transitório e isso faz parte do teu aprendizado, mas você tem as ferramentas para superar isso. Você não entra nesse campo da superioridade, eu sou melhor do que você, por isso eu estou vendo as coisas desse jeito. Não, você, como eu também, posso passar, todos nós podemos estar enredados em algum momento em um estado de sofrimento e a compaixão, ele contribui para que a pessoa salte para um outro nível, para dizer o que você está passando é transitório, faz parte, a vida é cheia de aprendizado. Qual é o aprendizado que você tem a tirar dessa experiência de sofrimento que você está vivendo? Entende? Então, são duas lógicas diferentes, ativam circuitos, redes neurais diferentes no cérebro e a compaixão, ela liberta enquanto a pena, ela aprisiona. Então, está aí a dica de hoje para você se você quiser nos acompanhar no Despertar Prêmio, todos os dias nós temos um programa onde todos os dias eu dou dicas como essa voltada para o teu empoderamento, para a clareza da realidade, para aumentar o teu espaço de lucidez e uma vez por mês eu dou uma aula e nessa aula nós praticamos uma meditação guiada por mim e você pode me fazer também perguntas, nós divulgamos a aula antecipadamente, as pessoas fazem perguntas antecipadas ou ao vivo e aí nós criamos essa interação, a ideia é que a gente crie um grupo de pessoas voltadas para fortalecer-se no caminho do despertar. Desperte-se! Na próxima semana teremos mais uma reflexão aqui para você. Até lá, um grande abraço!